Eu mesmo, Paulo. Bom, eu, primeiramente, Terva e Pelico. Prazer. Terva a vinda aí em Brasília, entendeu? É uma honra ter em Brasília vocês aqui, como amigos, batuqueiros, ritmistas. É uma homenagem aqui da Vila Isabel, vinho de Vila Isabel, da cidade do samba, do mundo do carnaval brasileiro, carioca. É uma honra. E ter vocês aqui na Vila Isabel também, e receber uma camisinha da bateria swingueira de noel. No sábado? É, no sábado, junto com o meu diretor de bateria, mestre Mário Newton, um homem que faz a mal-atenção, a fina, a Vila Isabel, há mais de 20 anos. Tá ok? É uma honra ter vocês aqui no Brasil. Muito gosto e muito prazer. Se não quiser o sábado, a gente tem. No sábado, vamos lá. Quero ver o senhor lá pra ganhar minha camisa da bateria lá. Quem merece.